Minha vida um ruminou, tomou, desde que Jesus Cristo dela forçou. Frustrações e fracassos ficaram para trás, vou seguindo para o alvo que não se desfaz. Deixei Jesus amar minha vida, me transformar em guia, me perdoou os meus pecados e o amor me acertou. Curou também minhas feridas e em seus braços me sustentou e hoje eu posso dizer a todos como Ele me amou. Música Tua vida um rumo novo pode tomar, será Jesus, posse dela você quiser dar. Seis fracassos em vitórias vão se transformar, algo novo na tua vida irá começar. Deixa Jesus amar tua vida, me transformar em guia, perdoar os seus pecados e de amor te sentar. Curar também minhas feridas e em seus braços te sustentar, então também dirás a força que Jesus pode dar. Música O tempo passou, o mundo girou, será que Jesus não mudou? Porém, meu Jesus não mudou. Deixa Jesus amar tua vida, te transformar em guia, perdoar os seus pecados e de amor te sentar. Curar também minhas feridas, curar também minhas feridas e em seus braços te sustentar, então também dirás a força que Jesus pode dar. Que Jesus pode dar. Que Jesus pode dar. Música Música Tu disseste a pôr meu Deus, a obra em minhas mãos. Música Tu fizeste a pôr minha vida, se faz um paz escolhido. Música Foi igual assim, disseste, eu te escolhi e te ungi. Onde queres que eu ande? Irei, Senhor, compartilhar-te? Irei, Senhor, compartilhar-te? Paz e minha vida, se faz um paz escolhido. Paz e minha vida, se faz um paz escolhido. Eu te escolhi e te ungi. Eu te escolhi e te ungi. Eu te escolhi e te ungi. Então faz um paz escolhido. Eu te escolhi e te ungi. 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 E também o Seu amor Aceita já, aceita já Que Teu coração se abra para este nome Pronto para crer, pronto a receber Faça esta oração, no silêncio do coração Dizendo, ó Senhor, eu Te quero Eu Te aceito Pela fé eu vou Jesus, como salvador Me dou a mim, Senhor Me enche com Teu amor Agora vem Jesus Me enche com Teu amor Somos a mais linda forneia de Deus Feito em rimas que jamais alguém viu Poesia que contém os traços do poeta E até o seu espírito também Entre os poetas inteiros conseguiu Fazer uma poesia que sim mesmo consistiu Esta poesia baseada em amor É a poesia que criou o meu Senhor Venha viver o Teu supremo autor Seja um canal onde o amor possa fluir Sei que meditando hoje compreendeu E esta poesia de Deus Venha viver o Teu supremo autor Seja um canal onde o amor possa fluir Sei que meditando hoje compreendeu Que esta bem poesia de Deus Que esta bem poesia de Deus Procurando algum tempo Eu mandei algo que fosse dar-me uma razão Para viver E em tudo que busquei Não encontrei E minha vida ia de mal a pior É que um dia eu vi De alguém que sua vida revolucionou Descobri então que meu coração Almejava algo assim Entreguei 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 Procurando talvez você está Algo que possa dar uma razão pra viver E Jesus terás, pois eu encontrei E ele pode dar-lhe também Se a ele sua vida entregar Vida nova você também terá E serás feliz demais Pois Jesus, o príncipe da paz 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 Pra que aprendessem os teus secretos Ó meu Senhor Para mim Vale mais Água me As tuas mãos me fizeram Que me abençoaram Ensina-me pra que aprenda os teus mandamentos As tuas mãos me fizeram Que me abençoaram Ensina-me pra que aprenda os teus mandamentos Que me abençoaram Que me abençoaram Que me abençoaram Os teus secretos Seus secretos Ó meu Senhor Para mim Para mim Para mim Vale mais Água me Porque milhares de ouro Pão de grava fina As tuas mãos me fizeram As tuas mãos me fizeram Que me abençoaram Ensina-me pra que aprenda os teus mandamentos No mundo dos sentes Tristezas E satisfação Às vezes também é tomado de grande a função Conheço alguém que te ajuda A sair desta situação Entregue a ele sua vida E verás que ele é a razão É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus que o tira das trevas e o traz para a luz É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus que o caminho eterno também te conduz Eu sei que em tudo procuras uma solução É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus que o tira das trevas e o pássaro a luz É Jesus É Jesus É Jesus que o caminho eterno também te conduz Vejo o tempo passando e o mundo a gritar O seu lamento que às vezes me faz chorar Dentro em mim é um nome e sai uma canção E é também um convite, uma solução Vamos seguir de mãos dadas por Jesus Vamos trilhar o caminho que ao céu conduz Peço olhando para o alto Perfezaremos as tribulações Peço andando com Cristo Que chegaremos até a Lacião Muitos estão a dizer não aguento mais E cada vez a esperança só se desfaz Mas é possível ainda viver feliz Convido a voz que ressoa e assim te diz Vamos seguir de mãos dadas por Jesus Vamos trilhar o caminho que ao céu conduz Peço olhando para o céu Peço olhando para o alto Peço olhando para o alto Peço olhando para o alto Que revisaremos as tribulações Peço andando com Cristo Que chegaremos a Lacião Que chegaremos a Lacião Que chegaremos a Lacião Vamos seguir de mãos dadas por Jesus Tudo está se cumprindo Provando a verdade que Cristo falou Muitos estão extraviando Deixando de lado o seu Salvador Mas hoje quero lhe dizer Pare logo e pense comigo Se Jesus voltar agora Onde será o teu abrigo? O amor desviado e apostasia está a dominar Uma nação contra a outra E a bomba atômica quase a estourar Mas hoje quero lhe dizer Pare logo e considere Cristo as coisas deste mundo Que você prefere Cristo as coisas deste mundo Que você prefere Jesus, Jesus, tu és querido Jesus, por mim na cruz Pois te é ferido Para dar-me o direito Da salvação Então canto para ti Esta canção Para dar-me o direito Da salvação Enquanto canto para ti Esta canção Ao ver minha vida agora Tão perdido andei Este mundo andei E em minha vida Uma nova luz brilhante Uma nova luz brilhante Uma nova luz brilhante Jesus, Jesus, por mim na cruz Jesus, Jesus, tu és querido Jesus, por mim na cruz Para dar-me o direito Para dar-me o direito Que eu prefere Para dar-me o direito Para dar-me o direito Tanta gente canta o que não sente, não é sincera a sua canção Mas se canto é porque estou contente, Jesus Cristo habita em meu coração Tanta gente vive ao léu do vento, não planta nada de definitivo Tanta gente adora o Deus que é morto, eu contudo adoro o Deus que é vivo Tanta gente adora o Deus que é morto, eu contudo adoro o Deus que é vivo Tanta gente prego o que não crê, são palavras de inspiração Contudo prego a Jesus Cristo Mestre, meu amigo forte, minha salvação Tanta gente vive ao léu do vento, não planta nada de definitivo Tanta gente adora o Deus que é morto, eu contudo adoro o Deus que é vivo Tanta gente adora o Deus que é morto, eu contudo adoro o Deus que é vivo Tantos fazem castelo de areia, levando a chuva de destruição Minha casa construí na rocha, nada há que possa jogar lá no chão Tanta gente vive ao léu do vento, não planta nada de definitivo Tanta gente adora o Deus que é morto, eu contudo adoro o Deus que é vivo Tanta gente adora o Deus que é morto, eu contudo adoro o Deus que é vivo Tanta gente adora o Deus que é morto, eu contudo adoro o Deus que é vivo Tanta gente adora o Deus que é morto, eu contudo adoro o Deus que é vivo Senhor, Tu me saudastes e me conheces Conheces o meu assentar e o meu levantar de noite Entende os seus pensamentos Muitos Certas o meu andar, com o meu assentar e entendem Todos os meus caminhos, Senhor Certas o meu andar, com o meu assentar e entendem Todos os meus caminhos, Senhor Senhor, me saudaste Conheces e me conheces Conheces o meu assentar e o meu levantar De longe, entendes os meus pensamentos Cercas o meu andar, o meu assentar e entendes Todos os meus caminhos, Senhor Cercas o meu andar, o meu assentar e entendes Todos os meus caminhos, Senhor Todos os meus caminhos, Senhor Todos os meus caminhos, Senhor Amém 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 Amém